Que alegria quando me disseram Vamos para a casa do Senhor Vamos para a casa do Senhor Que alegria quando me disseram Vamos para a casa do Senhor Vamos para a casa do Senhor Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no maior de nós Como sempre, conscientes da nossa proximidade Com Deus, da proximidade de Deus e dos seus santos Entre eles, a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Queremos com toda a fé e alegria Estar aqui Celebrando o mistério pascal Encontrando-nos intimamente Com Deus na Eucaristia Pois para que isso aconteça Com toda a dignidade Vamos pedir agora perdão Por nossos pecados Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que eu pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que erogueis por mim A Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Oremos Deus eterno e omnipotente Dai-nos a graça de consagrarmos sempre Ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade E a sinceridade do nosso coração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios Irmãos, certamente já ouvisteis falar da graça que Deus me confiou a vosso favor Por uma revelação foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo Como já o apresentei sumariamente Assim podeis compreender o conhecimento que tenho do mistério de Cristo Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens Como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas Os gentios recebem a mesma herança que os judeus Pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa Em Cristo Jesus, por meio do Evangelho Deste Evangelho me tornei ministro Pelo dom da graça que Deus me concedeu Pela força do seu poder A mim, o último de todos os santos Foi concedida a graça de anunciar aos gentios A insondável riqueza de Cristo E de manifestar a todos como se realiza o mistério escondido Desde toda a eternidade Em Deus, Criador de todas as coisas E agora é por meio da Igreja Que se dá a conhecer aos principados e potestades celestes A multiforme sabedoria de Deus Realizada conforme o seu eterno designio Em Jesus Cristo, nosso Senhor Assim, é pela fé em Cristo Que podemos aproximar-nos de Deus Com toda a confiança Palavra do Senhor Palavra do Senhor Das fontes da salvação Saciai-vos na alegria Saciai-vos na alegria Das fontes da salvação Saciai-vos na alegria Saciai-vos na alegria Deus é o meu Salvador Tenho confiança em nada Teu O Senhor é minha força e o meu louvor Ele é a minha salvagem 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 Este é o nosso Senhor Tirareis água com alegria das fontes da salvação Agradecei ao Senhor, invocai o Seu nome Anunciei aos povos a grandeza das Suas obras Proclamai a todos que o Seu nome é santo Das fontes da salvação Saciai-vos na alegria Saciai-vos na alegria Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas Anunciei-as em toda a terra Em Tu hai cânticos de alegria, habitantes de Siá Porque é grande no meio de Vós o Santo de Israel Das fontes da salvação Saciai-vos na alegria Saciai-vos na alegria Amém 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 Aleluia 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 Amém Aleluia 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 Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estáis, estáis vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Diz Pedro a Jesus, Senhor, é para nós que dizes esta parábola, ou também para todos os outros? O Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor estabelecerá à frente da sua casa para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo? Feliz o servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os seus bens. Mas se aquele servo disser contigo consigo mesmo, o meu Senhor tarda em vir e começar a bater em servos e servas, a comer, a beber, a embriagar-se, O Senhor daquele servo chegará no dia em que menos espera e há horas que ele não sabe. Ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará muitas vergastadas. Aquele, porém, que sem a conhecer tenha feito ações que mereçam vergastadas, levará apenas algumas. A quem foi muito dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, mais se lhe pedirá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, irmãs e irmãs em Jesus Cristo. Temos, nas leituras de hoje, dois assuntos. Primeiro, na Epístola de São Paulo aos Efésios. O São Paulo nos ensina um pouco a riqueza, a profundeza, o mistério do mistério da igreja. Porque a igreja de Cristo, em primeiro lugar, é o seu corpo místico. Ele que é fundamento, alma, cabeça da igreja. E sempre entendemos a igreja, sempre entendemos a igreja, em primeiro lugar, como uma comunidade de Cristo. Como uma comunidade que, sob a inspiração do Espírito Santo, guiada pelos ensinamentos de Jesus Cristo, alimentada com a graça de Cristo, caminha a salvação. Caminha a sua própria realização humana aqui na terra. Caminha para a santidade. Para esta primordial finalidade do homem que é a ser semelhante a Deus. Na igreja, na comunidade, nós nos ajudamos, nós nos apoiamos, nós compartilhamos, administramos esse tesouro de graça que existe. E, por isso, às vezes, dizemos que fora da igreja é muito difícil, impossível se salvar, porque a igreja é o Cristo e sem Cristo não tem salvação. Agora, também, por outro lado, a esta igreja, a esta comunidade dos fiéis, tem muitas maneiras de pertencer. O Conselho Vaticano II nos disse que tem alguns, digamos, mostrou isso em círculos. O mais, aqueles círculos centrais são aqueles que acreditam em Deus, acreditam em Jesus Cristo e tudo o que ele revelou nos evangelhos, na Sagrada Escritura e transmitiu pela tradição. Depois, tem aqueles que acreditam em Deus, acreditam em Jesus Cristo, apesar que não aceitam outras verdades. Depois, são aqueles que acreditam em Deus, depois são aqueles que acreditam em algum Deus, em alguns deuses, às vezes. Depois, são aqueles que acreditam em Deus, mas buscam a verdade e querem viver conforme os princípios morais que realmente Deus nos ensinou no Monte Sinai, dando-nos os Deus Mandamentos, por exemplo. Assim que todos, em alguma forma, somos convidados a participar na igreja de Cristo, com Cristo ser igreja, com Cristo ser a comunidade dos fiéis que se salva aqui na Terra. E o Evangelho nos apresenta uma forma também necessária de vida para nos salvar, que é constância, que é vigilância. Nós não podemos ser cristãos, não podemos ser igreja de vez em quando. Temos que viver a vida, da fé à vida, nos faz membros da igreja. E não assim os momentos ocasionais. Somos convidados a estar com Cristo permanentemente, primeiro para nos defender do mal, depois para nos santificar, quer dizer, viver a nossa conversão contínua. Sempre tentando cumprir melhor as nossas tarefas, os nossos compromissos. Sempre tentando atar mais profundamente, mais perto, os seus laços entre os humanos, as relações. Sempre tentando evitar tudo isso que, de alguma forma, nos afasta de Deus e dos irmãos. Esta que é a vida. E, como disse Jesus Cristo em outro lugar, só que perseveram, serão salvos. E que assim seja. Irmãos, Jesus exerta-nos a estar preparados para a chegada do Filho do Homem. Peçamos-lhe a graça de estar atentos aos sinais que Ele nos dá, dizendo com fé, Cristo ouvi as nossas preces. Cristo ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, dê força ao Papa Francisco para ser o pastor fiel e generoso que Ele próprio pôs à frente da sua Igreja, oremos. Cristo ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, inspire os administradores dos bens deste mundo a darem a cada um o que por direito lhe pertence, oremos. Cristo ouvi as nossas preces. Cristo ouvi as nossas preces. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, inspire os membros da Assembleia celebrantes a confessar que diante do Pai todos os homens são iguais, oremos. Cristo ouvi as preces. Senhor Jesus, Filho de Deus e de Maria, faze-nos que preparemos com diligência, preparemos-nos com diligência para o encontro convosco na vossa glória. Vos que viveis reinais pelos séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor seja o nome do Senhor. Vos, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dãos, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vindo, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenda misericórdia de nós, Senhor, e dê-nos a graça de participar na vida eterna como a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, Deus, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vos que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém. Correio de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Correio de Deus, que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Correio de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Amém. 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 Sois a minha força. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade e nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave, Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave, Mãe da Igreja, Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave Maria Obrigado.